Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meu povo do Brasil, pessoal Mais um vídeo para deixar vocês atualizados, né? Postei um vídeo essa noite quando eu cheguei, parece que estava em tempo real Conhecemos o dia aqui pessoal, na cidade de Pilar, América ali, ó A égua da dívida Conhecemos o dia aqui na cidade de Pilar, né? Tivemos a recepção aqui no Ranchi Aras ER, né? A marca da boiada Aqui é do patrão de Alemão Valentim, recepção nota mil Teve água fresca aí, teve piquete para os animais Teve dormida para a gente aí Olha as carretas aqui, transporta aí a boiada ER, a marca da boiada Pessoal, gratidão pelo mais amanhã ser, né? O dia é terça-feira Vamos só ajeitar os animais aí, Diego vai dar banho Vamos tomar um cafezinho aqui na fazenda E vamos pegar destino aí para a cidade de Cabaceira do Paraguaçu Pessoal, tem um parabriso que está vindo para mim de São Paulo Esse parabriso que está em Araci Eu acho que não vai dar para mim desviar da rota para pegar agora não Só vou conseguir pegar quando eu vier de Petrolina, né? O Filé, alô meu amigo Filé, muito obrigado meu amigo velho Filé mandou para mim aí Esse parabriso e eu acho que só vou conseguir pegar quando eu voltar de Petrolina Que o Victor vai ter que entrar na cidade de Mata de São João Para pegar dois animais lá, né? Um dos patrões deles vai estar com esses animais lá A gente vai ter que sair da rota aí Vamos rodar aí uns 80, 100 quilômetros aí fora da rota para a gente Pegar esses animais de ouvido duré Por isso que nós vamos... Um desses motivos nós vamos chegar mais tarde no parque aí, né? Eu acho que talvez se nós não entrasse lá Nós estaríamos chegando lá para as 4 horas da tarde Mas como a gente vai dar essa entrada para pegar esses animais A gente vai estar chegando lá à noite Mas eu estou fazendo esse conteúdo aí para deixar vocês atualizados Por dentro de tudo O que está acontecendo na estrada aí na nossa trajetória Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galera O homem da rapa do queijo está por aqui, viu? Bom dia, Alemão Como é que tu está, bom do Brasil? Pronto, preparado e querendo, né? Aqui não é bom não, pessoal É mel O dia que está vindo ali com a América, né? Só banhar para nós pegar a estrada Pegar o Guanabara e ainda tem muitos KM, viu? Pessoal, já demos bem nos animais, né? Já embarcamos os animais Agora nós vamos tomar um cafezinho para nós pegar a estrada, né? Pessoal, desde já, muito obrigado a todos vocês aí, tá? Muito obrigado mesmo Fazer a oração do São Raimundo, né, Dênis? Hein, Dênis? Fazer a oração do São Raimundo, né? Barriga cheia e pé do mundo Recepção humilde, o Alemão Pegar os cavalos de vidro, né? É mesmo Ei, Alemão, brigadão pela recepção, meu bom do Brasil Valeu Vamos embora agora Já sabe onde se esconder agora, viu? Recepção, nós também Vamos embora E vamos lá, galera Acompanha com a gente aí agora a nossa trajetória aí para Cabaceiro e Paraguaçu Só lembrando aí que nós vamos passar na cidade de Mata do Sonho, né? Vamos sair um pouco da rota aí da BR-101 Quando a gente chegar em Lagoinha, a gente vai sair da rota Vamos rodar aí uns 70, 80 quilômetros fora da rota aí Para a gente pegar uns animais de ouvir o Tureco que está no Aras aí, né? Para a gente pegar esses animais aí para botar no carro de Diego Para a gente ir para Cabaceiro e Paraguaçu, se Deus quiser Agora são 8 horas da manhã, pessoal Vamos embora com fé em Deus, Nossa Senhora Tudo com Deus, nada sem Maria Poste nos conteúdos, nos comentários aí, pessoal Compartilha com os amigos, pessoal Eu estou vendo muito que as pessoas que estão assistindo meus conteúdos Não são inscritos no canal ainda Então nos ajuda aí, pessoal Se você está gostando do conteúdo aí do vídeo Se inscreve no canal para você Mas para mim será muito importante Será de grande importância Quando você se inscreve no canal E deixa o seu like aí para a gente Vamos embora aí A palavra é gratão Tudo com Deus, nada sem Maria Obrigado a todos vocês aí, tá? Alô, meu amigo Nelson Meu amigo Nelson lá de São Paulo, né? Alô, seu Edson Faria Nós estamos por aqui Meu amigo Alexandre Alô, Runebola Galera que está conectada aí com a gente Não perde o conteúdo Alô, Suel, rapaz Meu amigo Alexandre lá de Tangará Alô, meu patrão Runebola Vamos embora agora com fé em Deus e Nossa Senhora Pega na estrada aí, pessoal Condestindo agora Cabaceiro do Paraguaçu, tá? Deus será nosso guia Acompanha com a gente aí Nós vamos por aqui Pronto, preparado, querendo Alô, meu amigo Agá Menon, rapaz Nós estamos por aqui Alô, Bruce Vamos do Jack Toro, viu? Está subindo também Os paiva aí para a vaqueirada de Cabaceiro do Paraguaçu Pessoal, provavelmente a gente só vai estar chegando lá Acho que à noite, né? A gente vai dar uma parada para entrar no Aras Para pegar os animais de ouvir turé Vamos embora aí Paramos aqui em uma cidade, meu Deus Acho que é próprio Abastecer, né? Já abasteci o carro O Diego já abasteceu dele E agora a gente vai pegar Destino aí Vamos embora Tudo com Deus Nada sem Maria Jesus será nosso guia E arrocha aí, pessoal Pessoal, quem não for inscrito no canal Se inscreve Chama no like Ativa o sininho Que vai nos ajudar muito, pessoal Compartilhando Você que está assistindo esse vídeo Que não é inscrito Não custa nada Vai naquela setinha lá Se inscreve Vai nos ajudar muito, né? Vai nos fortalecer E vai fazer com que o canal cresça E a gente cresça junto A palavra é grata, não, pessoal Tudo com Deus Nada sem Maria Agradecer a galera aí E Duas suas contribuições aí Que me ajudou, né? No combustível aí, pessoal Muito obrigado mesmo Eu acredito que serão Dois tanques de combustível Vou gastar na viagem Provavelmente nem vai dar Dois tanques de combustível São 1.188 km de distância Mas nós estamos por aqui Pronto, preparados Querendo fazer esse conteúdo Deixando vocês atualizados, né? O Tratador do O Zezo Que é o tratador Do Diego Delisiero Que está indo comigo Que estão passando Na cidade de Junqueiro, né? Cidade do Caldo de Cana Tem muitos pontos De Caldo de Cana aqui E lá vamos nós Vamos embora Alô Rogaciano, rapaz Nós estamos por aqui Pronto, preparado e querendo Alô Marte Chufre Vamos embora, velho Vamos embora Vamos disto Vamos disto na Bahia Bahia de todos os santos Primeira vez que eu estou Indo na Bahia aí, pessoal, tá? Vamos conhecer o estado Da Bahia aí Vamos rodar aí um pouquinho, né? Muitos caímos aí Para a gente rodar Se Deus quiser Vamos embora Tudo com Deus Nada sem Maria Pessoal, tem muita gente aí Que eu acho que deve estar Nos veido aí Pedindo um alô E eu vou pedindo desculpa Para vocês Porque eu estou sem internet Eu não vou conseguir Olha só O Diego disse assim Ratinho, eu vou mandar Um rapaz para você Para te ajudar na viagem Está ajudando mesmo Dorme, chega a barba Vem o alô Zezo Acorda, filho de Deus Vamos embora, pessoal Tudo com Deus Nada sem Maria O que eu estou fazendo Para vocês, pessoal? Eu não vou conseguir Mandar um alô Para todo mundo Porque eu estou sem internet E para mim Ver os alôs Que vocês estão pedindo aí Eu preciso acessar a página do YouTube Não estou conseguindo acessar, tá? Então no próximo vídeo Que eu chegar no parque Que eu subir Eu atualizo aí Mando o alô De quem está faltando aí Tá, pessoal? Obrigado por tudo aí Vamos embora Passando aqui No Rio São Francisco, né? Passando aqui Na ponta do Rio São Francisco Eu não sei que cidade é essa aí Mas vou procurar saber Para deixar vocês aí Informados De tudo que está acontecendo Na nossa viagem Vamos rochar aí Vamos embora Com fé em Deus Nossa Senhora Tudo com Deus Nada Sem Maria A galera aí Do Aras 4, irmão, né? Lá de Coremas Na Paraíba Conectado com a gente Não perde um conteúdo Um abraço para vocês aí Alô, Luan Queerói Rapaz lá de Roça, no Ceará O Diego de Netinho, né? E Major Salles No Rio Grande do Norte A galera aí Que não perde um conteúdo Sempre ligadinho com a gente aí O GC Assunção De Santo André, São Paulo Alô, meu amigo Filé Olha, pessoal Tem muitos trechos aqui Que é a água, né? A chuva Acabou com o asfalto aí, ó Tem muitos trechos aqui Na BR-101 E a próxima aqui é a Bahia Que está interditada, né? É só uma mão Alô, meu amigo Júnior De Juripiranga E sua filhinha Maria Cecília, né? E o seu sobrinho Ítalo Galera aí que não perde um conteúdo Alô, Paulo Maluco, rapaz Lá de Cariúz, né? A rapaziada do Ceará aí Sempre ligadinho com a gente Meu amigo Fabiano Freire De Campina Grande, né? Rainha da Borborema Alô, meu amigo André Gouveia, rapaz De Nantes, na França Paramos aqui nessa cidade Pessoal, procurar saber Que cidade é essa Paramos aqui Para nós almoçar Já é Uma hora e trinta e dois minutos, né? Então, treze horas e trinta e dois minutos Cidade é essa, meu Deus É Umbaaba Cidade de Umbaaba Pessoal Vamos almoçar agora Pegar o rang Já quase duas horas da tarde, né? Vamos almoçar aí Para nós seguir a estrada Já almoçamos Barriga forrada, né? Vamos embora aí Alô, meu amigo Emerson Viana Lá de Juazeiro do Norte O Herde de Nova Floresta No Ceará Galera conectada aí Pessoal, peço desculpa A quem não estou conseguindo Mandar alô Esses alôs aqui Eram os alôs que eu tinha notado Não estou conseguindo Mandar alô Dos vídeos que eu já mando Dos vídeos que está Lá no canal Do primeiro vídeo Que eu postei Da nossa viagem Não estou conseguindo Visualizar esse vídeo ainda Então Vocês que pediram alô Nesse vídeo aí, pessoal Não vou conseguir mandar alô De vocês nesse vídeo Agora não, tá? Porque eu estou sem internet Na estrada Não estou conseguindo visualizar Os comentários Que vocês estão pedindo alô Desde já, já peço desculpa Mas no próximo vídeo Que eu subi Quando eu chegar lá no parque Eu já mando alô Todo mundo Deixa todo mundo atualizado aí E vamos simbora Confere em Deus Nossa Senhora Tudo com Deus Nada sem Maria Então Pessoal, a gente saiu Da rota ali, né? Cheguei na cidade de Pojuca Aqui Então passando na cidade de Pojuca A gente saiu da rota Aqui em Alagoinha De chama BR-101 Para a gente pegar os animais Do Vituré, né? Do patrão do Vituré Que está aqui na cidade Depois de Mata de São João Estamos passando na cidade de Pojuca Vamos lá Acompanha a gente aí Para não perder nada, né? Mas vamos por aqui Tudo com Deus Nada sem Maria A galera aí do Canil A Avon High, né? A galera também toda conectada Ainda perto do conteúdo Meu amigo Suel Rancho Lá do Campina Grande Estamos chegando aqui Na praça de pedaio Eu nunca passei Numa praça de pedaio Vou tentar filmar para vocês aí Vamos ver como é que funciona, né? Nunca passei em uma praça de pedaio, não Vamos passar aqui agora Para nós ver como é que funciona Galera que está conectada aí Que não perde um conteúdo Se sinta todos abraçados Tudo com Deus Nada sem Maria A palavra é grata A todos vocês aí, pessoal Minha amiga Sil Minha amiga Cleide Silveira Um grande abraço para vocês Nós estamos por aqui Fazendo esse conteúdo Deixando vocês atualizados Praça de pedaio Eu já paguei o meu pedaio Estou esperando o Diego ali O Vitor foi pagar O Diego já está vindo E vamos embora agora Próxima cidade aí Mata de São João, né? Vamos parar lá no Aras Para pegar os animais Que o Vitoré vai correr neles O Laustil não veio, pessoal O Laustil Não veio O Laustil ficou O Laustil está no estado do Ceará O Vitoré me falou que O Laustil está no estado do Ceará Está em Calcaia, né? Então vamos seguir o caminho agora Com o destino na Cabaceira e Paraguaçu Vamos só passar na cidade de Mata de São João Vamos pegar os animais do Vitoré E acompanha a gente aí, pessoal Na trajetória do dia a dia Na nossa viagem Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, pessoal Quem ainda foi inscrito no canal Se inscreve Vai nos ajudar Vai nos fortalecer, tá? Compartilha com os amigos Faz esse vídeo chegar em mais pessoas Que quando eu chegar no parque Eu vou fazer um vídeo novo para vocês aí E mandar todos os alôs Que estão atrasados aí Porque eu não estou tendo acesso A internet, pessoal Pessoal Depois que a gente passou aqui De Mata de São João Cheguei na entrada aqui do Aras, né? Deixa eu focar aqui para vocês Para vir ver o nome do Aras Aras... Aras São Francisco, não é isso? Aras São Francisco Rossimilha Vamos dar uma entradinha aqui agora E vamos... Acompanhar... Vou acompanhar aqui o Diego, né? Já chegamos aqui Era bem pertinho, pessoal O Diego vai desembarcar os animais Para dar água, dar banho, né? Pessoal Que rodemos o dia todinho aí Para dar uma hidratada O Vitor está indo lá no Aras Para pegar os animais E a gente vai daqui a pouco Continuar essa viagem aí Na estrada, se Deus quiser Se liga nos conteúdos aí, pessoal E vamos com a gente aí Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Tudo com Deus, nada sem Maria E a gente vai indo aí Daqui a pouquinho A gente chega lá, se Deus quiser A gente está por ali Vamos lá Pessoal Os animais do Vitor Chegou por aqui São quatro animais Que vamos colocar agora dentro do carro Com mais três São sete Mas super lotado agora, né? Só embarcar os animais aí Para a gente seguir a estrada Já é Cinco e quarenta e cinco da tarde É quase seis horas da noite aí, né, pessoal? E a gente está por aqui nessa luta Tudo com Deus, nada sem Maria Pessoal Quando eu chegar lá no parque Amanhã de mãozinha Que eu fizer um vídeo Eu mando os alôs de vocês Que vocês pediram aí No vídeo anterior, tá? Que eu estou sem internet Não vou conseguir mais dar o alô de vocês Já vou pedindo desculpa Mas muito obrigado a vocês Que me acompanharam aí No primeiro vídeo Que eu fiz aí Da nossa viagem Até a meia-noite Que a gente viajou, né? Até Pilar Esse vídeo aí Concluímos aí da manhã Até Vamos fazer até a chegada do parque lá Vamos embora, pessoal Tudo com Deus Nada sem Maria Rodei mais cem quilômetros Fora da rota Por isso que a gente vai atrasar aí Vamos chegar um pouco mais tarde Lá no parque, né? Vamos aí Pessoal Muito, muito obrigado mesmo a vocês Quem não for inscrito no canal, pessoal Se vocês gostam do meu conteúdo Se inscreve Chama no like Ativa o sininho Para você não perder nada Eu estou vendo aí, pessoal Que a maioria do pessoal Que está assistindo meus conteúdos Não é inscrito no canal Então os animais já estão embarcados aí Vamos embora agora Vamos pegar a estrada Vamos embora, pessoal Vamos com a gente Pessoal Já estão passando aqui No pedágio, né? De volta Aquele pedágio que eu passei De manhã Do lugar que a gente passou Quando a gente estava indo para Mata de São João, né? Agora voltando no pedágio aqui de novo Pagando o pedágio aqui Vamos embora Que ainda tem muito chão para nós chegar Ainda tem 160 quilômetros Para a gente chegar em Cabaceira De Paraguaçu Pedágio Desempago, né? Rampa liberada E vamos embora com fé em Deus Tudo com Deus Nada sem Maria Pessoal Obrigado a vocês aí Pelo conteúdo Vamos embora Arrocha aí Chamando o like Ativa o sininho aí Graças a Deus Obrigado Senhor Obrigado Minha Mãe Nossa Senhora Aparecida Obrigado meu Pai Celestial Criador do céu e da terra Vamos entrando na cidade De Cabaceira Do Paraguaçu Vamos agora, pessoal Procurar o parque, né? Me informaram aí Mandaram mensagem para mim Disseram que está super lotado Sem estacionamento Para estacionar, pessoal Estacionamento lá Não é tão grande Vamos lá agora conferir, né? Entramos na cidade Vamos chegando em Cabaceira Do Paraguaçu Estou vendo ali a bola Do hardback portal Eita, meu Pai Muito, muito obrigado, Senhor Por nos trazer Por nos guiar Nessa viagem, pessoal Atualizando aqui os KM Deu 1.266 km rodado, pessoal Até não chegar aqui Atrasamos um pouco Por um dos motivos De ter dado a entrada E ter saído da rota Para pegar Os animais de Ovituré Em Mata de São João, né? Podemos mais de 100 km Estão aí para frente Mais 100 km para trás Para poder pegar esses animais Chegamos em Cabaceira Do Paraguaçu Pessoal Só em passar a vista aqui Eu vi que não tem Nem aonde estacionar Dá para ver aqui Que o estacionamento Não é grande E está super lotado É um caminhão Atrás do outro Caminhão de Renan Caminhão do Estubia Está aí, ó Acho que o pessoal Também acabou de chegar agora Vamos procurar um canto aqui Para nós estacionar Porque aqui, meu amigo Está cheio Lotado Sabe o que é lotado De caminhão? E ele está procurando Um cantinho aqui Para estacionar Pessoal Desde já Muito obrigado A palavra é gratidão A todos vocês aí Quando for cedinho Pessoal Eu vou postar esse vídeo Agora São agora 9 horas e 9 horas e 45 minutos Da noite Só finalizar Vou postar para vocês aí Para deixar vocês sabendo de tudo E amanhã cedinho Eu passo um vídeo aí No estacionamento Atualizando quem está por aqui Quem não está E eu concluo E mando o alô De todos vocês aí Tá pessoal Desculpa por não ter mandado Nesse vídeo Os alôs de vocês Que a internet não dá Para mim estar visualizando Os comentários No YouTube não Tudo com Deus Nada sem Maria A palavra é gratidão Que Deus abençoe vocês Vou encerrar esse vídeo Por aqui Pessoal Muito cansado Exausto da viagem Mas agradecido E com a sensação Do dever cumprido Obrigado meu Deus Pela viagem Por nos guiar Por nos trazer Sã e salva Pessoal Todos com Deus E até o próximo conteúdo Amanhã se Deus quiser